Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Damiana Silva e eu trago vídeos toda semana aqui pra vocês. Se você é novo aqui no canal, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho das notificações. Assim, toda vez que eu postar um vídeo, você logo fica sabendo, tá bom? E nesse vídeo a gente vai fazer um caseado simples, porém bem bonito. Ele é bem delicado, ele dá um efeito bacana aqui, que é o caseado V, né? Tem o nome aí no YouTube, enfim, é de caseado V. Então, vamos lá, vamos começar. Eu vou usar uma linha Anne, você pode usar qualquer linha e agulha da sua preferência. Eu, como já falei, vou usar a Anne e a agulha é 1,75. Se focar, né? Focou, viu? 1,75. Vamos lá. Ó, vou prender aqui a minha linha no cantinho, aqui na lateral do meu pano de prato. Aqui é a parte da frente, ó, onde fica o barrado e eu venho aqui na lateral. Começo por aqui, ó. Furo bem rente a essa barrinha que tem no pano de prato. Vou pegar aqui, puxar a linha e amarrar a linha pra lateral. Pera aí que o meu pano de prato tá fugindo aqui. Quase derrubei tudo. Vamos lá. Ó, dois nozinhos, tá? Aí você vai vir aqui nesse mesmo buraquinho, pega a sua linha lá atrás, traz aqui pra frente, levanta, solta e pega aqui essa que você prendeu, ó. Volta na que você puxou e faz o primeiro pontinho. Vou trabalhar aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Seis correntinhas pra fazer o primeiro quadradinho. Ó, venho aqui já na parte da frente do pano de prato, no mesmo buraquinho e fecho. Formei aqui o meu primeiro quadradinho. Essa parte do cantinho, eu não gosto de fazer vários pontinhos pra tentar ficar um V, porque eu acho que fica... Eu acho que fica estranho, tá? Eu vou passar aqui pra vocês o jeito que eu gosto de fazer. Vamos lá. Terminou aqui, ó, fechou o seu primeiro quadradinho, você não faz correntinha nenhuma, vem aqui na frente, ó, deixando mais ou menos a distância do caseado normal. Ó, fura bem aqui, pega a sua linha, levantou e fechou. Agora sim, você faz, ó, duas, três correntinhas, vem no mesmo buraquinho que você acabou de furar, entra e levanta a sua linha. Fechou. Agora, sem fazer correntinha nenhuma, você vem um pouquinho mais à frente, ó, deixando mais ou menos a mesma distância desse. Aqui, furou, pega a linha, levanta e fecha. Três correntes, três. Vem no mesmo buraquinho aqui que você furou, levanta a linha e fecha. Ó, aí vai ficando o Vzinho, tá vendo? Aí, aqui na parte do canto, o meu sempre fica maior do que os demais, porque como eu falei pra vocês, eu prefiro que ele fique assim, do que ficar uma linha aqui no meio, tá? Aí, terminei aqui de fechar o pontinho, ó, já formou o Vzinho, você vem aqui na frente, fura de novo, entra, puxa a linha, fecha. Três correntes. Vem no mesmo buraquinho, pega a linha, levantou, fechou. Um pouquinho mais à frente e assim você vai fazer até o final do tecido aí que você tá trabalhando, no caso eu, aqui no meu pano de prato. Ó. Vai ficar assim. Vou fazer mais um pouquinho aqui, ó. Aí, quando você chegar lá na parte do cantinho, vai terminar exatamente igual eu fiz aqui, ó. Mas lá eu volto pra mostrar pra vocês como que eu finalizo. Ó, fechou, três correntes, vem no mesmo buraquinho. Aqui. Fechou. Fura mais à frente. Ele é bem rapidinho de fazer também. Pronto. Então, é isso, gente. Eu vou aqui fazer até o finalzinho do meu pano de prato e volto pra gente fazer a parte do canto pra que ninguém fique com dúvidas, tá? Ó, cheguei aqui da parte do cantinho, tá vendo? Só tem espaço pra furar mais uma vez, ó. Aqui, onde eu vou finalizar. Terminei um vezinho, dou o espaço, puxo a minha linha aqui, ó. Fecho. E agora, eu, ao invés de fazer as três correntinhas e pegar no mesmo lugar, eu vou pegar uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Venho aqui já do outro lado do pano de prato e aí sim pego no mesmo buraquinho. Levanto aqui e fecho. E aí, a diferença é que o último vezinho fica maior do que os demais, certo? E fica assim, ó. E a parte da lateral aqui do meu pano de prato, eu faço o caseado normal. O mais básico, né? Três correntinhas, vou um pouquinho mais à frente, furo, fecho e sigo com o meu caseado normal. Na parte do cantinho, da parte de cima, ó, aqui nessa parte, aqui do canto, eu faço a mesma coisa, ó. Furo aqui, termino o último quadradinho e faço seis correntinhas e pego no mesmo lugar. Que é pro canto ficar assim, bem comportadinho. Porque se eu fizer menos correntes, ele vai ficar meio encolhido, certo? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.